Não, agora. Experimente, quero ver. Não ficou um pouco esquecida essa gravata? Assim? Está lindo. Maravilhoso. A roupa mais bonita que um noivo já teve. Te amo. A única coisa que me importa é que você goste. Porque você, sim, tenho certeza que vai ser a noiva mais linda que jamais existiu. Quero levá-la a um lugar. Você vem. Fausto, de Guete. E o que mais? Só estas listas para os estudos dos rapazinhas? Está boa a lista. Com um presente para os pais pensou talvez em alguma coisa para casa. Feche os olhos, feche os olhos. Não se mexa. Fique completamente imóvel. Imóvel, mas sorridente. Mostre-se seu sorriso lindo. Não abra os olhos. Que erro. Pode abrir agora. O que foi? Não sei. De repente senti medo. Medo de quê? De tanta felicidade. Eu nunca me senti assim toda a minha vida. Foi só um lampejo, mas foi horrível. Como se depois dessa felicidade toda, pudessem vir coisas ruins. Como se nós não tivéssemos direito... Eu garanto a você que nós temos, sim. Nós temos direito a toda a felicidade desse mundo. Terminem de bolhar essa partida ainda hoje, hein? Melhor parar, Clemente. O Ribeirão está enchendo muito. E já deve estar caindo chuva grossa nas cabeceiras. O café colhido está todo lá. O armazém novo não está pronto e o outro está cheio. Coloque na parte do novo, que já está coberto. O café pronto para partir está todo lá. O senhor mesmo que mandou botar, cabra. Pera, toma um rumo de capa, senhor. Desde que o Ribeirão transborde e a charrete não tem passagem. Cabra, faço o quê com o café? Para a colheita. Me leve antes que seja tarde. E apresse os homens da olaria, que me tragam logo as telhas. Me encontre depois do armazém. Vamos rearrumar as sacas. Assim caberão mais. Urgência, Clemente. Urgência. Sim, senhor. Senhorzinho, está com fome? Eu sirvo agora o almoço. Já levei para sua mãe lá no... Um chá, Rosália, por favor. A essa hora? Como é onde eu deixar que você serve? Eu não, a boa, aquela mistura. Ah, chá para dor, para o reumatismo do Dr. Leopoldo. Tem guaco, passiflora, avó braganta. Leve um desse ao meu quarto. O senhorzinho não está sentindo dor, não, tá? Meu avô me disse que esse chá abre o apetite. Eu estou precisando. Então, vou logo tirar o almoço. Eu preciso voltar para o armazém. Almoço mais tarde, Rosália. Ah, não, estou entendendo mais nada. Não insista, Rosália, mais tarde. Mas você disse que estava... Mais tarde, Rosália. Sai, Helena. Vim pegar a bandeja. Abelá! Me dê um minuto, meu filho. Não tem notícias, Inácio. Sei que é só com ele que se preocupa. Pelo menos nesta família. Mas do que é que você está falando, meu filho? Não é isso. É que o Inácio está longe. Ninguém me fala nada. Não tem uma notícia. Abelá, pelo amor de Deus, fale com o seu pai. Ele ouve você. Eu não estou aguentando mais essa... É insuportável. Quer sair, lamento, mas estamos em guerra. Há quem queira nos destruir, ao nosso pai, à nossa família. Mas quem quer nos destruir? Não estamos em situação de permitir que a senhora visite a quem deseja visitar. Não posso pedir ao meu pai que colabore com o inimigo. Mas você está falando do meu marido. Infelizmente, não é? Não posso ajudá-lo a sair, mas tem uma notícia que pode confortá-la. É sobre seu amigo. Mas, amigo, eu não sei... Ele fez uma oferta ao banco, pelas letras do meu pai, uma oferta irrecusável. O conselheiro Cantuário vai ter de aceitar. O senhor Ventura está prestes a se tornar o dono dessa fazenda. O dono do Ouro Verde, da nossa casa. O Gino, mas... Ele vai comprar essa casa? Mas, meu filho, o conselheiro... Deve estar mais tranquilo agora. Sua prisão vai ser mais fácil de suportar. Já pode esperar que venham libertá-la. Espere mais um pouco, minha mãe. Você é responsável. Ela não pode sair. Mas ela só queria notícias. Se o senhor nasce o souberto... Mas não sabe. Meu pai tem boas razões para mantê-la aí. Muito boas razões. O Inácio sabe tudo o que precisa saber. Melhor chamar o médico sim, Sairana. Com essa tosse. A senhora pegou muita chuva. Não, Rosália. Eu só preciso descansar um pouco. Obrigada. Rosália. Obrigada. Obrigada por tudo. Pode dizer ao seu amigo... Que ao que tudo indica, ele vai vencer. Meu pai não conseguiu em vassouras o adiantamento com o que contava. Abelardo, acredita. Eu não devia ter entrado aqui. Eu a odeio. Saia daqui. E não se esqueça de trancar a porta, a chave. As ordens são essas. E não se esqueça de trancar a porta. Tchau, tchau. 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 Com licença, senhor Barão. Senhor Barão, tem visita para o senhor, o homem do banco. O conselheiro. Sim, senhor. Está na sala. Licença. Bom dia, Barão. Eu sei que é cedo, mas o assunto é urgente e do seu interesse. Como deve saber, o banco recebeu uma proposta em relação à sua hipoteca. O Regina Ventura. O prazo para pagamento da dívida venceu, mas sempre podemos negociar. A minha intenção é nunca prejudicar um cliente. Não tenho como resgatar as letras. Para ser sincero, eu não posso sequer amortizar a dívida. Nesse caso... O senhor vai aceitar a proposta do Regina Ventura. Mas de modo algum, eu decidi estender o prazo para o resgate. Quando eu tiver determinado uma nova data para o vencimento, eu voltarei a procurá-lo. Eu não esperava. Eu estava certo de que... Mas por que, conselheiro, se para o banco não há nenhuma vantagem? Porque eu sei que a crise será superada. Eu confio na sua capacidade. Os meus respeitos à senhora maronesa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim, o seu pai... Menti para a minha própria mãe. Ela... Ela nunca soube. Ninguém... Ninguém nunca soube. O seu pai... Na falta da viagem... Eu fui obrigada a falar a verdade. Porque... Eu fiquei grávida. Eu... Eu... Eu teria mentido. Mas... Pelo tempo em que... Ficamos sem nos ver... Eu... Eu não podia... Enraço... Enraço... Eu estou falando com você. Filho... Como um confessor... Eu não posso mais esconder. Eu, eu teria mentido, eu, eu, se eu pudesse, eu não podia, não havia como. Eu estava grávida, grávida. Grávida, Ana, grávida do, do Abelardo? Abelardo, entende agora, por que você tem que perdoar seu pai? Ele, ele não expulsou a dútera da caça. Ele, quantos, quantos homens, numa situação dessas, teriam, e dado por castigo, o abandono. Amor, sou a Pública. O seu pai foi nobre. Tratando-a da forma que a tratou. Nobre. Ele, ele deixou o Abelardo nascer. Filho, ele entendeu que não podia responsabilizar o menino. Entendeu que a criança não era a culpada. Ele criou... O Abelardo. Com o mesmo carinho que sempre deu a você. Entende agora. Entende. Por que que nós não podíamos ter um casamento de verdade? O Abelardo. O Abelardo, filho do... Ele... 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 Nunca. Ele não pode saber. Nunca. Nunca. Ele... 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 Ele odeia o Chino. Adora o Henrique. Ele... Se fosse nobre. Realmente nobre. A teria perdoado. Amor... O Abelardo. Até hoje. Como ama você, que é seu sangue. O seu origem não sabe? Não. De modo algum. Eu... Eu nunca mais voltei a vê-lo. Não. Ele nem desconfia. Ai. Ele não pode excluir nunca. Nunca. Ele não pode excluir 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 nunca. 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 Ele não pode excluir nunca. Helena, o que eu fiz com você, Helena? O que eu fiz com você? Ela me contou tudo. E o Abelardo? O Abelardo nunca vai saber. Não pode. Nunca. Ele não tem culpa de ter nascido daquele. Nenhuma. Culpa nenhuma. Só tem um culpado nessa tragédia. Viu? Você... Por quê? O que está dizendo? Eu aqui... Eu aqui sou um ódio. Ódio? Do quê? Eu achava o senhor... Cruel. Gratuitamente cruel. Falso. Liberal da boca pra fora. Tirano dentro de casa. Insensível, injusto. Eu era. Sou. Você tem razão. Mereci. Acho que cheguei a sentir verdadeiro ódio pelo senhor. Você tinha razão. O que eu fiz foi... Hoje... Hoje eu sei que no seu lugar talvez eu tivesse feito exatamente a mesma coisa. Mas por quê? Ela é sua mãe. E se tivesse acontecido comigo... Será que eu ia saber perdoar, compreender? Ia ser muito difícil... Aceitar... Entender. Você está aprendendo da maneira mais dura... Que às vezes é muito difícil... Saber ser homem. Como eu não soube. Pelo contrário, o senhor... O senhor me ensinou. Eu não vou... Cometer esses erros que eu cometeria se eu não tivesse visto tudo o que eu vi. Aconteça o que acontecer. Eu não vou deixar pro último minuto. Pra ser feliz com a mulher que eu amo. O senhor me ensinou isso. A minha mãe me ensinou isso. O senhor vai me prometer. Me deve isso. Deve isso a ela. Apagar de uma vez por todas. Todas as mágoas. Todos os rancores. Todas... Tudo, tudo agora. O senhor é meu pai. O senhor é meu pai. Eu o amo. Estamos indo agora à igreja enterrar a minha mãe e sua mulher. Se a vida dela não teve... O grande sentido que pelo menos a morte... Ela morreu pra que nós nos perdoássemos. Vamos caminhar em frente. Continuar. Deixar. Deixar o passado... Deixar o passado... Passar. Vamos tentar ser felizes. Eu vou tentar. Isso eu juro. Vou tentar. Com todas as forças. Por Helena. Eu preferia que a conhecessem exclusivamente como minha esposa. Já compreendi a sua preocupação. Escreva um bilhete ao Eugênio. Coloco dentro de um envelope maior destinado a ele. A doutor Xavier dou apenas o endereço da pensão de estudantes. Eugênio entrega a carta a ela. É a solução mais lógica. Eugênio Cardoso. Estão sendo servidos a contento? Estou saboreando pela segunda vez o melhor café de Santana. O que equivale a dizer o melhor no Brasil. Estávamos sentindo a sua falta, Inácio. Sui de trajão. Desculpe. Aproveitando a sua ida à corte, doutor Xavier. Escrevi mandando notícias ao meu amigo Eugênio Cardoso. Se não se importar de ser o portador, já que vai à corte. É um prazer, Inácio. Basta procurá-lo na pensão dos estudantes. E entregar-lhe o envelope. O endereço está aí. Se não for muito trabalho. Trabalho nenhum. Fique certo de que entregarei em mãos. Bom, eu já vou indo. O doutor Xavier me recomendou repouso. É, está na minha hora também. Juliana! Não. Não, não, não. Não antes de provarem os chocolates que meu gerro mandou vir especialmente de Paris. Não, não nos vão te fazer a satisfeita. Só mais cinco minutos para me dar, Lina. Mais do que isso, eu não poderia ficar. Caraca, Pepe. Ah, bom. Agora, me desculpem. Eu vou ver se as escravas acabaram de arrumar o quarto de minha filha. Continua a arrumação? Quero tudo pronto ainda hoje. Sai da Lina Mandou guardar os sapatos no sótão E a roupa de cama nos aposentos dela Não vai o sono, Barão? Sono? O senhor tem tido dificuldades para dormir? Não Acho que não Se tive, nem notei Mas está um pouco abatido, desanimado Eu entendo Mas há que encontrar compensações Para as tristezas impingidas pela vida, Barão Se eu não está satisfeito com a volta do seu primogênito, Inácio Meu Deus do céu, Esté Quando é que eu ia imaginar que você também Ia assim de uma hora para a outra? O senhor é mesmo capaz de fazer um bonito vestido de noiva assim? Da noite para o dia? Eu não prometi Ela já convocou todas as costureiras do ateliê E o seu vestido de novo vai ficar pronto num passe de mágica Eu quero um vestido simples, mas muito bonito Porque meu noivo é exigentíssimo Eu quero um vestido de novo Eu quero um vestido de novo Meu Deus, eu sou tão tonta Achei meu médico depressa Ai, que vertigem Dona Hidalina desmaiou Eu vou chamar um médico então Dona Hidalina Dona Hidalina, acorde, por favor Ela desmaiou, não repente Mas o que é isso? São sais, são sais, são sais Já está bem melhorada, menina, menina Deite-se e acalme-se Um copo de água fresca, por favor 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 Entende agora Entende Por que que nós Não podíamos ter um casamento de verdade Abelardo Abelardo, filho do... Ele Não, nunca Ele não pode saber Nunca Nunca Ele, ele Ele odeia o chino Adoro o rique Ele Não pode saber Nunca Mas é que aqui É um passeio Aqui não é mais público, Estela É nosso A cidade inteira é nossa Luz, dois Luz, dois Luz, dois Luz, dois Luz, dois Esta é Esther, minha mãe, a mulher que eu amo, a mulher que deu sentido à minha vida, que vai me fazer muito feliz. Amém. Por favor, o Eugênio. É aquele ali. Europa? Sim, mas uma mensagem do Inácio. O vapor vai partir, mas ainda tem tempo de entregar, sim. Eu passo na casa dela no caminho. Eu tenho que me apressar. Desculpe-me, doutor. Xavier. Xavier, eu agradeço pelo Inácio e por ela. Deseje-me boa viagem. Boa viagem. Vamos. É, espero que dê tempo. Aliás, nem sei onde ela mora. Nem mesmo sei quem é ela. Se chegar alguma novidade, eu mando avisar sem falta. E a cabeça tem que ir. Obrigada, até logo. Adãozinho. Espere que eu volto um instante. Carta do Inácio. Ela está experimentando roupa. Pode esperar um pouco? Não, não posso. Infelizmente, eu não posso. Eu estou atrasado. O meu vapor parte agora para a Europa. Entregue essa carta à Esther, por favor, Violeta. E os meus votos dêem muita felicidade para ela e para o Inácio. O que é isso? O Inácio mandou uma carta. Eu já ainda trouxe. Minha querida, acontecimentos totalmente inesperados agirão contra nós. Minha mãe faleceu e neste momento não posso fugir das minhas obrigações familiares. O que foi, Esther? Diga alguma coisa. Esther. Infelizmente, preciso me casar com outra mulher e nunca mais voltaremos a nos ver. Inácio. O que é isso?